Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Matheus Silva. Bom pessoal, o vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, é uma receita de sorvete de um ingrediente. Isso mesmo, e o ingrediente que vai ser um apenas, como vocês já viram na capa também, mas é a banana. Isso mesmo pessoal, apenas com uma banana a gente vai conseguir fazer esse sorvete e fica muito, muito, muito gostoso. Então se você gostou do tema do vídeo, já vai deixando muitos likes aqui embaixo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e compartilhando esse vídeo com um amigo para ajudar o canal a crescer. Combinado? E também não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. E também comente aqui abaixo se vocês querem mais receitas. Combinado? Agora sem mais enrolação, bora para essa receita que tá muito boa. Bom pessoal, primeiro a gente vai cortar as bananas em cubinhos, ó, já tirei a casca de todas. Eu vou utilizar sete bananas porque é só eu que vou comer, então eu vou utilizar apenas sete bananas. Mas se você for fazer para bastante gente, é só vocês aumentar a quantidade de bananas. Combinado? Então agora vamos cortar as bananas. Bom pessoal, já vou cortar aqui na forma mesmo para facilitar. Vocês cortam assim, não precisa cortar muito fino. Aí vocês arrumam assim na forma toda. Eu acho que não vai caber aí sete bananas, mas se não couber, eu coloco em outra forma. Bom pessoal, eu vou cortar todas as bananas. Quando eu terminar de cortar, eu volto a filmar para vocês. Bom pessoal, eu já cortei todas as bananas, ó, coube aqui. E agora a gente tem que levar esse refratário para o freezer por três horas. Bom pessoal, já se passaram as três horas e as bananas ficam assim, ó, bem congeladas, ó. Fica fazendo esse barulhinho aqui, ó, escutam. Então agora está na hora da gente bater. Bom, para bater vocês podem tanto bater no liquidificador ou na batedeira ou no mixer. Mas eu vou bater no liquidificador porque é mais fácil. Então agora vamos colocar essas bananas aqui no liquidificador. Gente, essa palavra é muito difícil. Aí agora eu peguei uma colher para ajudar e eu vou colocar todas as bananas aqui dentro. Ai, tá doido. E aí Caiu mais forte. Caiu mais forte do que dentro, né? Mais forte. Essa noite eu vou deixar aqui. Bom, depois que a gente já colocou no liquidificador, agora é só bater. Não precisa bater por muito tempo, acho que um minuto, não. Acho que uns 30 segundos já tá bom e no mixer é rapidinho. Então, se você tiver mixer, faça no mixer que é melhor. Deixa eu ficar ligado. Então agora vamos ligar. Peraí, gente, que eu acho que não tá pegando. Acho que aquela tomada não está pegando. Só um momento que eu vou checar porque não ligou e eu já venho falar pra vocês. Bom, pessoal, eu já bati. Eu bati por 10 minutos, mas não direto, porque esse liquidificador queima. Eu fui batendo aos poucos e o meu ficou assim, ó. Porque eu gosto dele com pedacinhos de banana. E depois disso é só você. Se você gosta de mais gelado, você coloca um pouco mais no freezer. Mas como eu não gosto, eu gosto mais assim dele, que é essa textura. Eu já vou colocar direto no meu recipiente pra mim comer. Sim, gente, eu como muito sorvete. E como eu disse no começo do vídeo, como é só pra mim, então eu vou me acabar. Bom, pessoal, e fica assim o sorvete, ó. Ele fica muito, muito gostoso. Se você quiser, você pode colocar leite condensado, calda, mel, enfim. Você pode colocar o que você quiser. Mas eu prefiro assim, que fica com gosto mais de manga, mais aquela cremosidade. Fica muito bom. Então agora eu vou provar com vocês, ó. Ele tá meio que mole, porque eu gosto assim. Mas se você quiser ele mais durinho, você coloca no freezer por uns 10 minutinhos, só pra pegar o gelado e ficar mais certinho. Mas eu prefiro assim, ó. Fica muito bom. Então agora eu vou pegar aqui a colher e vou experimentar junto com vocês. Fica muito bom. Enquanto eu vou terminar aqui de comer essa taça de sorvete deitado na minha cama, vocês podem fazer essa receitinha e postar lá no Instagram de vocês e me marcar que eu vou curtir a foto. Olha, gente, eu vou pegar aqui a colher e vou mostrar. Olha como ele fica cremoso. Olha. Fica muito bom. Mas agora eu vou parar de comer pra finalizar o vídeo e daqui a pouco eu volto pra comer, que é irresistível. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixarem muitos likes aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo aqui com um amigo pra ajudar o canal a crescer, combinado? E não se esqueça que essa semana está tendo vídeos todos os dias. Então já coloca o alarme pra despertar pra vocês verem todos os vídeos, ok? Mua! O mega... O que que foi isso? Ele está bem, calma. Voltando. Mua! O mega beijo que eu quero ser todos e até logo. Fui! O mega beijo que eu quero ser todos os vídeos. E aí O mega beijo que eu quero ser todos os vídeos. E aí O mega beijo que eu quero ser todos os vídeos e todos os vídeos.